Muito bem-vindo, que bom que você tá aqui. A gente tá sempre aqui com o Diário Semanal, dando as notícias com humor. Se inscreve, se você não conhece nosso programa ainda, chegou aqui à toa, se inscreve. Apoie esse programa, tem um link de apoio aí, é muito importante. Com 10 reais você ajuda muito a gente. Comentar esse assunto, nós vamos trazer aqui o nosso especialista jurídico, que pelo visto não tem a menor ideia de que ele vai entrar agora, nem ouviu o que vai comentar. É você mesmo, pode entrar. Sou eu, o advogado Paloma, tava escrito ali. Olha a galera, eu que sou o Power Ranger branco da legalidade, o amigo da criança e do adolescente mais ou menos. Como assim? Como assim você tá dizendo que ele é inocente? Você não quer fazer o Boa Noite? Ah, desculpa, é, perdão. Volta aí, eu vou te anunciar de novo. Aqui, quem tá falando é o tubarão da lei, o periquito australiano da OB. A Mariah Carey da legislação. Muito obrigado pela sua presença. A minha primeira pergunta é, qual que é o impacto... Imagina! Meu cliente é inocente! Foi bom, né? Meu cliente é inocente! Não é porque ele foi encontrado com a faca na mão? Que ele é bandidinho? Que ele é assassino? Só porque ele tava nu de cueca, se ele for focalizando? Vendo o Desso Pitinini se tocando as partes íntimas? Que ele é culpado. Como é que é, meu chapa? Vocês vão pagar a boca quente de vocês. Mas ele foi encontrado com os bens da vítima. De que você não quer os bens? Você quer os maus? Olha! Você é um monstro! Compreendeu? A gente tá falando do Remi, do Vladimir Brista. Do assassinato do Remi, do Vladimir Brista. Aí, ó! Dois assassinatos. E dois crimes pesados. Do Vladimir Brista. Porque é homofobia, só porque ele é Brista. Pode ficar pertinho aqui. Pode ficar aqui já pertinho. Coladinho com o Gugu. O cabelo tá muito liso. Peraí, um pouquinho mais pra lá. Mais pra lá. Mais pra lá. Quero mandar um recado pra você que tá me devendo o meu produto à mão. Eu sei onde você mora, desgraçado. E a coisa vai ficar quente. Muito obrigado. Muito obrigado. Paz nos estados. Qual que é o impacto da chegada dos venezuelanos em cidades como São Paulo, por exemplo? Uma batida de carro profunda. Um impacto pesado. Um meteoro que cai no coração do Brasil. Veja bem. O venezuelano, ele chegou. Aí ele falou, oi, tudo bem? Chegou aqui em São Paulo. Sem emprego. Tipo um bandidinho que tá acabando com o Brasil. Eles vão virar um povo diferente. Não vai ser mais venezuelano. Vai ser venezuelano. Mano. A gente não pode se precipitar. A gente tem que ver isso como forma de turismo pro Brasil. Eu mesmo tô com o projeto de lei. Tô indo pro fórum agora. Pra pôr um escurrega lá na cidade. De para... Para como? Para carai, mano. Para curar, sei lá. Nós vamos pôr um negócio, um bambulê lá pra galera. Vai ser uma alegria. Essa cidade é boa. Muita gente tem... Você tá me achapalhando, desgraçado. Obrigado, meu amigo. Porque, me desculpa, é importante falar disso, meu amigo. Mas eu... Porque se a gente não fala, as pessoas inventam. E eu não quero buchinhos. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Não, isso é bom deixar claro mesmo, né? É bom deixar claro. Porque é bom deixar tudo na mesa, as cartas. É verdade. Porque se o carteiro passa, você fala, ó, tá na mesa. A gente tá falando do segundo sol. Do segundo. E eu tô falando também. Não, eu tô falando do segundo sol. É disso que eu tô falando. Então, porque... Não sei se você sabe, a Terra é plana. E como é reto, tem um morrinho ou outro, mas é tudo reto. Se você olha... Aí, você tá aqui, você vê um sol. Aí, você olha pra trás, olha o outro ali. Qual que é o impacto? A saída do Romero Juca, da liderança, ela enfraquece o governo brasileiro? Romero Juca saiu? Você me avisa agora? Brincadeira. Eu já sabia disso porque eu sou iluminati. E, primeira... Eu não segurei o riso diante dessa... Sacada maravilhosa. O primeiro é... É muito importante ressaltar, o... Como é que... Bruno. Que tem uma lei, no primeiro parágrafo de uma lei, é uma lei aí que tem. Eu conheço, garoto. É uma lei que diz que... A lei de Gerson, não sei se você conhece, que diz que nós não podemos chamar o Romero Juca de Juca. É Romero Ju-la que ele já... Já se retirou. Muito bem embasado. O governo não tá parado! Então, ele está se mexendo e com a bunda das funkeiras que se movem, né? É incrível. Parece um... Eu não sei. Parece uma coisa estranha. Ficou medo. E o Juca... Eu tenho um projeto também de lei pra mudar. Juca pra Romero Brito. Que é uma coisa mais legal, mais colorida. Dá um pouco de dor de cabeça, sangra o nariz, sim. Mas a gente precisa disso. Advogado Paloma, senhor e senhor! Obrigado! Não tem problema, comenta o que você ouviu. Com vocês, o advogado Paloma! Opa! Bruno, que alegria estar aqui com você pra falar desse caso que tá parando o Brasil. É verdade. Você vai na rua, todo mundo... Parar. O Brasil parou! O senhor disse que hoje tinha uma opinião muito objetiva, muito rápida e que ia esclarecer tudo. Isso. Sobre qual assunto? Acabei de dizer o assunto. Isso aí. Esse negócio que ele falou, eu concordo em partes. Porque você analisa bem. Aí é complicado. Porque tem na lei que isso é proibido. Mas eu falei, ô mãe! Desce aqui que nós temos que fazer bolinho de chuva. Ela escorrega, eu que sou culpado? Depois ela vai lá e fala com os gangsters. E isso daí a lei não permite. Então, minutinho meu cabelo... É... Tá certo é isso, gente. Eu sou de uma opinião dessa aí. Porque você sabe. Advogado Paulo, eu não vou nem... Obrigado, galera. Eu amo esse povo. Eu vou mandar um beijo indígena. Bem naquela marquinha que vocês têm no rosto de pintura. Que afirmam que você é um advogado de porta de cadeia. Eu quero que elas enfiem a mão no c... Não pode falar isso. Agora sim, pra comentar esse embrólio jurídico do Supremo Tribunal Federal que parou o país. Foi solta Lula, prende Lula. Um dos maiores comentaristas de direito desse país. Claro que eu tô falando dele. O advogado Paloma aqui no Diário Semana. Feliz Natal. Paloma Noel. Paloma não, sou o Gandalf. Pessoal, sou eu o advogado da lei, o saia-din da justiça, o pirulito da jurisdição. Ai, ai, eu já tava ficando preocupado, Brasileiro, que o Lulia Mulúsquio ia perder o especial do Roberto Carlos. Advogado Paloma, então só você mesmo pra explicar pra gente. Fala pro Brasil, o que que aconteceu? Eu não sei. Brincadeira. Bruno é Natal. Recebeu a cartinha no meu setor na Berrine. Muito emocionante. Pedindo pra eu vir pra casa no Natal. Ah, uma pessoa te pediu pra ir pra casa no Natal. Foi. Eu tenho coração fraco. Até porque eu peguei chagas. Fiquei muito emocionado. O que que dizia essa cartinha que você abriu com toda essa emoção? Rua Saturnino de Brito. Cuidado do advogado Paloma. Selo, 73 centavos. Isso fora da carta, né? E dentro da carta? Dizia o quê? Dentro da carta eu não li. Porque eu pago pra pessoas lerem pra mim. Ah, é? Nessa época do ano eu pago anões. Você... Você contrata anões? Não, eu pago as pessoas com anões. Eu dou um anão. Entendi. Você dá um anão pra pessoa, lê a carta pra você. Eu tenho um cooler. Eu finalmente entrei forte aí com essa solução toda baseada na justiça. Porque a justiça... Ai... A justiça é justa quando é colada no corpo de quem é correto. Eu li muita página solta. E tava dizendo, solta esse anão. É isso que você leu. Essa é a sua opinião jurídica. Você concorda, advogado Paloma? No Brasil tem uma dúvida. As pessoas da Globo News não conseguiram responder. Nem da Record News, até porque não tem ninguém lá. A gente quer que você me responda. Crítica, amor, crítica. É. Esse... Esse plan de solta da justiça é um entretenimento. Você tá me entendendo, meu amigo? Ah, entendi. Você não tá me entendendo. Você fingiu que entendeu. Não, entendi. Você acha que eu nasci ótimo? Agora, esse caso de ser ou não ser da segunda, da terceira instância, é um problema. Porque na terça... Então você... Segunda é meu rodízio, meu amigo. Talvez... Você que é um homem, que as pessoas ouvem, olha pra câmera e manda um recado... Ministro! Você tá louco, cara? Soltou um bandidinho? Você viu quem você soltou, cara? Nazaré Tedesquio, Carminha, Zecurubu. O coiote do papalego. Aí você vai comer um chester e é o papalego que o coiote matou. Isso é bonito? Eu acho isso feio. Não, é bonito. Isso é um recado. E pro ano novo, Papai Noel, Paloma Noel, algum plano? Orgia. Obrigado, hein, Bruno. Porque, me desculpe, é importante falar disso, meu amigo. Porque se a gente não fala, as pessoas inventam. E eu não quero buchinhos. O que é certo, é certo, o que é errado, é errado. Não, isso é bom deixar claro mesmo, né? É bom deixar claro. Porque é bom deixar tudo na mesa, as cartas. É verdade. Porque se o carteiro passa, você fala, ó, tá na mesa. Advogado Paloma, senhor, senhor. Finalmente, pra dar um bom Natal pra todo mundo e um bom ano novo, eu vou receber de novo o Advogado Paloma. Então, antes da gente ir embora, eu queria uma mensagem de Natal pras pessoas que estão assistindo o nosso programa e elas querem sempre terminar com uma esperança, uma alegria. O que você tem que dizer pra essas pessoas? Povo, eu queria dizer pra vocês agora no Natal, essa mensagem pra vocês, né? Você que é bandidinho, que nunca vai ser ninguém na vida, né? Um Feliz Natal, um próximo ano novo pra vocês, que vai ser o último livro. Porque a lei vai cair matando no ano que vem. Eu estou aqui na Berrine, último andar, eu vejo o crime que você tá cometendo de longe. Eu ando com a lei a tiracolo e não é porque eu sou o Papai Noel aqui na Berrine que eu vou aliviar pro seu lado. O seu presente no meu saquinho é cadeia. Ano que vem atrás das gradas. O que tem de pobre nessa plateia não tá no dia. Eu ajudei todos eles, dei dente pra eles. Eu sou humilde. Eu sou Regina Cazé brasileira. Regina Cazé brasileira? Isso mesmo. E eu quero desejar a todos um ótimo Natal. Que você continue essa pessoa que você é. Não perca nunca esse brilho no olhar, porque pode ser catarata, eu acho. E como diz a música, né? Bandidinho, bandidinho. O Papai Noel, o Jesus. Que linda história do Natal, né? Linda história do Natal. Que Jesus chegou na manjedoura e falou, toma aqui pó, mirra e coisa, né? Deu pro menino lá. Aí saiu voando na estrela, unicórnio. Essa mensagem do Natal a gente não pode perder. Antes de ir, eu queria falar pra vocês, apoiarem este programa. Apoiando este programa, você apoia, claro, todos os comediantes que participam da criação, da gravação deste programa. É um programa caro, com plateia. A plateia está aqui, venha fazer parte da nossa plateia. Por favor, o link está aí embaixo, se você for gringo, eu estou falando em inglês com vocês. Se você for gringo, clica aí que seus dólares são muito importantes pra gente. Tem o PicPay e tem o Apoia-se. Muito obrigado, advogado Paloma, senhoras e senhores. Faço minhas metais as palavras deles. Venha conhecer o Paloma, se inscreve, ele está sempre aqui. Tchau, gente. Valeu, valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, valeu.